O governo enviou três projetos de lei ao Congresso regulamentando a execução do orçamento impositivo. A medida faz parte de um acordo para evitar a derrubada dos vetos do presidente Jair Bolsonaro. A disputa pela autonomia na destinação de 30 bilhões de reais do orçamento deste ano começou no fim de janeiro, quando o presidente Jair Bolsonaro vetou os pontos da proposta que permitiam que os parlamentares e o relator do orçamento decidissem como e quando o dinheiro das emendas parlamentares seria liberado. Desde então, o Congresso ameaçava derrubar os vetos. Os parlamentares estavam divididos, enquanto uma parte, formada principalmente por deputados, queria derrubar os vetos, outra, em sua maioria de senadores, queria manter. Essa distribuição de dinheiro tem como prioridade, número um, o interesse eleitoreiro e não o interesse público. Esse desperdício não é a boa gestão que se pretende. Para garantir a manutenção dos vetos, no meio da tarde o governo enviou ao Legislativo três projetos de lei regulamentando o orçamento impositivo. A sinalização era esperada pelo Congresso para dar início à votação dos vetos. Um dos pontos da proposta transforma 9,6 bilhões de reais que eram emendas do relator do orçamento em recursos para os ministérios. Mesmo depois que o texto foi enviado, os presidentes da Câmara e do Senado passaram horas a portas fechadas, avaliando se a proposta do governo atendia aos parlamentares. O sinal claro do governo de fortalecer o Executivo dá para o Parlamento também a tranquilidade de manter o veto do governo. Do Congresso, da nossa parte, com a manutenção do orçamento impositivo, a gente pode acabar com essa polêmica. As negociações já vinham se arrastando desde antes do Carnaval, quando o governo recuou do acordo que tinha sido feito com o Congresso. Logo depois, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, foi gravado dizendo que o governo é vítima de chantagem do Congresso. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro enviou vídeos convocando manifestações contra o Legislativo. Esse conjunto de hostilidades contra o Congresso fez com que Davi Alcolumbre fosse até Bolsonaro pedir o fim das críticas. Nos bastidores, o envio dos projetos, regulamentando o orçamento impositivo, também foi visto como uma forma do Executivo se desculpar pelas afrontas feitas ao Congresso.